A CIDADE NO BRASIL Nasci em 1913 Fui menino, acho que dos mais estrelosos daqui da região Na minha época era Vavinha, Miguelito Essa turma Que dá muita recordação Fomos colega de escola Do professor Noronha Célebre professor da palmatória Que tinha os meninos Viviam os filhos dele Naquela época Assim transitava No salão de aula E Vavinha, como era conhecido Era meio esperto Um menino muito treloso Botavam a pena no bico do sapato E batia na bunda do menininho Do professor Noronha Era aquela alcazarra E assim foi a minha infância Em Afogado de Engazeira Aprendi poucas letras Nunca fui chegado a estudo E fui crescendo Rapaz E comecei Como fotógrafo De lambe-lambe Aqueles que armavam A máquina no oitão da igreja Para tirar retrato dos matutos Na época das festas Festa de Itabira De Iguaraci Das várias Célebre festas De Jabitacá Viajava Para toda parte Tavares Princesa Isabel Acompanhando o time de futebol Naquela época Era Nilton César Do meu tempo Aquela turma toda Paulo Cruz Tom Zezé Minel Zezito Sá Tom Em Maçaroca Tom Em Moraes E muitos outros Rapazes daquela época Eu viajava Bastante Fui festa Em princesa Namorei com a sobrinha Do Coronel Zé Pereira e ele, depois da festa de princesa, ele veio nos trazer na fazenda da moça, que era sobrinha dele, estava de luto, que havia morrido o pai dela. Ela era na Quixaba, e o coronel José Pereira perguntou se era para casar, o negócio lá era casar ou fazia assim com a mão, que era, ou morria. Era aquela luta danada, aquela brincadeira. É isso mesmo. E foram passando os tempos, eu viajava para Solidão, Tabira, Iguaraci, Jabitacá. Toda essa região por aqui, perto onde havia uma festa, uma solenidade, estava no meio, estava de frente, dando a minha contribuição com o que era possível. Então, fui para Caruaru, e lá, em 1940, eu estava em Caruaru, quando fui convidado para acompanhar um moço recém-formado, para vir ser o prefeito de Afogados. Era o doutor Reginaldo Fernandes Martins. Meu irmão era casado com a irmã dele. E por esse intermédio, eu fui convidado a trabalhar com ele. Bom, eu já estou adiantando. Foi quando o doutor Agamemnon Magalhães e o doutor Etervino, o doutor Agamemnon Magalhães, interventor e Etervino secretário de Segurança Pública, naquela época. E tinha o filho de doutor Etervino, que estudava com o Reginaldo. E Agamemnon perguntou ao doutor Etervino, Etervino, eu preciso de um prefeito para Afogado de Engazeira. Você indica aí uma pessoa, uma pessoa de sua confiança. Então, o doutor Etervino informou Reginaldo, que era colega dos filhos dele, estudaram juntos. Reginaldo disse, mas eu não conheço nada do sertão. Arrancha uma pessoa. Então, fui escolhido para acompanhar o Reginaldo. E aqui cheguei com ele, para substituir doutor... Doutor... Não. O coronel Elpídeo Amaral Padilha, que era o atual prefeito. Tinha, naturalmente... Não tinha... Rezado na cartilha de Agamemnon... E... Lá vem o Reginaldo, para substituí-lo. Eu fui... Acompanhando... Vim acompanhado... Desde essa época. Aqui... Chegando... Fui assessorado, apresentando o pessoal, tudo... Fui... Convidado para ser... Agente arrecadador... Do município. Eu assumi... É Iaja Viajar. A cavalo. Naquela época não tinha transporte. Era cavalo. Daqui para Tuparitama. Era o distrito mais distante. Eu saía... Duas horas da madrugada... Três horas... Para chegar lá em tempo de arrecadar... Fazer a arrecadação da feira... E voltar... No mesmo dia. Assim sucessivamente. Ia para Tabira... Ia para Solidão... Ia para toda parte... Arrecadar. Fazia o trabalho todo... E voltava... Tudo isso a cavalo. Era... Fui o sacrificado. Hoje... Estou inutilizado da coluna... Proveniente das viagens que fiz. O excesso de viagem. Naquela época... O juiz de direito era doutor... Epaminondas. Se não me engano. Doutor Epaminondas. O promotor era doutor Charles. E sempre... Viajávamos juntos. Quando havia casamento... E solidão... Para aquelas... Regiões... Para esses lugares... Mais difíceis... Eu ia com eles. Então... Eu... Assumi... Como secretário... Terminei... Como... De agente arrecadador... E fui... Metendo aí... E terminei... Como secretário... Da prefeitura. E... É... Termino... Precisava de... De um prefeito... Em Certânia... E... Levou Reginaldo... Para Certânia. Então... Eu... Como secretário... Substituí... Reginaldo... Fiquei... Fui prefeito... Quase dois anos... Na época... Da guerra... E... Naquela época... Da guerra... Era aquela... Luta danada... Uma... Perseguição... Aos comerciantes... Tervinho... Era duro... Queria... Tudo certo... Tudo... E... A parada dura... Foi para... Fiscalizar... Seu Pedro Pires... Chefão político... Cidadão fino... Delicado... Manhoso... Político... Sem limite... Não tem... Eu acho que acabou... Como ele... Não existe mais... E eu tive que enfrentar... Dizia... Até vindo e dizia... Eu quero ver... Tudo certo... Vamos... Foi... Foi... Naquele tempo... Era... Zé Corrêa... Era... Vendia cereais... E queria... Vender... Mais caro que todo mundo... E tinha que ser tudo igual... Como era... Naquele tempo... Era... Me falta a memória... O regime... Ditator e tal... Era... E tinha que ter... Fiscalizar tudo... O querosene... Tinha que ser limitado... O álcool... Foi... Foi... Já no fim da guerra... E... É... Termino... Exigindo... A perseguição... Que... Eu considerava... Uma perseguição... Porque todos... Eram amigos... Aqui da região... Eu... Muito conhecido... E... Para enfrentar esse povo... Também tinha que ser... Metido... A diplomata... Para poder enfrentar... Agradar a Deus... E ao diabo... E se... Agamenon... E Pedro Pires... Também exigindo... De Agamenon... De Atervino... Pedro Pires... Afogado de Tabira... E Espírito Santo... Naquela época era Espírito Santo... Afogado... E Espírito Santo... São dois bêbados... Encostados... No outro... Se tirar um... O outro cai... E... Ia... Tapeando... Tapeando... Até que... Pedro Pires... Conseguiu... Com tudo... Toda... Perseguição... Tudo... Conseguiu... A independência de Tabira... E... Seu... Elpido Padilha... Também... Fiscalizava... Seu... Era para fiscalizar... Tudo... Os bens dele... Tudo... Enfim... Naquela época... O fiscal era... Era... Albino... Albino... Bem... Metido... Na... Amizade... De... Todos... Era uma dificuldade... Medonha... Que a gente... Lutava... Mas... Tinha que... Obedecer... Porque... O regime... Exigia... E assim... Terminou... A minha gestão... De... Prefeito... Em Afogado... Em Gazeira... Lá... 43... Zé... Gago... Foi... Convocado... Na época... Da guerra... E... Eu mandei chamá-lo... Como... O prefeito... Foi... Quem... Autorizava... Como... Autoridade... Do município... E... Zé... Gago... E muitos outros... Não queriam ir... Por causa da guerra... Foi... Foi... Zé... Gago... Foi um... De... Jabitacá... Que foi... Primeiro... Segundo... Terceiro... Escalão... E voltou... Terminou... Morrendo... Louco... Aí... Por Jabitacá... Uma coisa que... Me dói... Muito... Porque... Era um rapaz... Humilde... Foi... Foi um herói... E chegou aqui... Foi desprezado... Me desculpe... Eu estou... Emocionado... Não posso... Tem que terminar... Terminou... A minha... Carreira... Como... Político... Naquela época... Eu não era político... Era... Era... A ditadura... E... O sujeito tinha que ser... A duro mesmo... E terminou... Chegou... Doutor Baltazar... Para me substituir... Mais importante... Era que naquela época... Só se falava em Lampião... Em... 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 Zezé Patriota... Que... Mexeu com a irmã dele... Um camarada mexeu... E... E ele tirou o couro dele vivo... O Zezé Patriota... Era... De Tuparetama... Daquela região por ali... E... Tantos outros... Célebres... Todos eles... Também contribuíram... Para a grandeza... De Afogado da Engazeira... Não só foi... Os bons não... Os maus também... Teve tanta gente... Importante... Que se tornou... Como Zezé Doido... Era uma figura... Popular... Muito conhecido... Vicente Damiana... E... E outros... E outros... Que... Nos divertia... Naquela época... Que não tinha... Televisão... Não tinha nada... A gente se divertia com... Esses personagens... Tá bom Fernando... Muito obrigado... E desculpe... Eu não ter... Dito... Que você pretendia... Escutar... Muito obrigado... E até outra oportunidade... São Paulo... Muito obrigado... É verdade... É verdade... Que... É verdade... Eu não tenho ideia... Que... É verdade... É verdade... Amém. 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 Que foi nosso prefeito durante dois ou três anos. Já disse tudo quanto podia acrescentar, quanto podia dizer sobre a nossa muito querida terra. Eu refiro apenas de um fato que eu gosto e amo muito, que é o nosso coreto. O nosso coreto onde hoje é a majestosa passa, Monsenhor Arruda Câmara. Aquele nosso coreto não pode ser esquecido. E tudo quanto estiver em lembrança daquele próprio, será tudo bom para os nossos estimados amigos. Muito obrigado. E eu afirmo a vocês que sou um eterno afogadense para todos e sempre.